A CIDADE NO BRASIL 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 ANUAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PLUS PLUS E Para você Para a gente também O ano que vem já começou Se é que o ano vai parar ou vai acabar Já estamos pensando no ano que vem Vamos com o nivelamento Toda terça, quarta e quinta Nesse mesmo bate horário Cinco da tarde Até sete e pouquinho Sete e quinze, sete e meia Depois que é a monitoria Depois da aula aqui Seis e quinze Começa a monitoria Vai até seis e quarenta e cinco Nossa monitoria Seis e meia, seis e quarenta e cinco Nossa monitoria Tá? Na plataforma O ano que vem a monitoria Só para quem for assinante Tá? Go to training Só para quem for assinante Tá? Aos ao vivo Talvez nem seja Aberto pelo YouTube Tá? Então Garanta 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 Com certeza O seu acesso Garanta A sua Assinatura Tá bom galera? Nivelamento Matérias básicas Mesmo Ontem a gente fez operações fundamentais Por muito maneira A aula tá Aberto no YouTube Essa aula ainda Teve o bizu De você encontrar ali Se tiver o número Raiz É De um número natural Tá? Quando ele tem raiz exata Um bizu Então Hoje a gente vai falar de fração É nivelamento mesmo Para você relembrar Para você relembrar É Toda a matéria básica Pô Rodrigo Estudo escola pública Estudo Estudo Um ano sem estudar Dois anos sem estudar Quero passar Quero passar um concurso militar E garantir meu futuro Pô Se vai voltar a estudar Tem que voltar do básico Como eu falei Consolidar a base Falei isso antes Para a gente começar ali A subir Né Nossos degraus Nossos andares Então É isso que a gente tá fazendo aqui Nesse mês De dia 21 de novembro Até dia 21 de dezembro Consolidando a base De todos vocês Para você chegar na plataforma Assinar assinante Poder já olhar Com outros olhos As matérias da plataforma Poder usar a monitoria Da maneira adequada E é muito bom Que você use A monitoria Você vai assinar o plano Black Hoje Black November Você vai ter Monitoria ilimitada Se é ilimitada É para você Usar a monitoria Bastante Quanto você quiser Você já está pagando por isso Já está pago Então use Samuel Lopes Quero só ESA Cara Quer só ESA Assina logo tudo Né diretor O preço da ESA Está saindo o mesmo preço Mais barato que tudo Mais barato que O preço de tudo Mais barato que ESA Sozinha Então Porra Assina Não dá para mim O restante Tá Estudos Mestre Dá uma aula sobre Menelaus Com certeza Ano que vem Mais aulas ao vivo Terá uma aula Sobre Menelaus Pessoal O que é que eu falo de Menelaus Triângulo de Pascal No nivelamento O pessoal está brincando comigo O pessoal é É muito acelerado O pessoal Vamos devagar Vamos voltar para o basicão Vamos consolidar nossa base Ano que vem A gente volta hardcore Descendo a lenha Descendo a mamona Que aí sim É para valer Escola Naval E o Colégio Naval Divulgaram já Que as suas provas Primeira fase Serão em junho Aí a gente vem aí Descendo O saci Na matéria toda Aí vem Menelaus Vem Vem Menelaus Vem Vem Seva Vem Stuart Vem todo mundo Cadê meu apagador diretor? Aqui Não é mais paninho não O pessoal falou tanto paninho Criticou tanto paninho Que a gente tomou vergonha na cara E comprou um apagador Então galerinha boa Galerinha do mal A gente vai falar hoje Sobre fração Aquilo que infelizmente Eu vejo muita gente No cursinho presencial Sem saber lidar Sem saber fazer a continha Fazendo besteirinha Fazendo coisas Que qualquer um duvidaria Tá bom? É Vamos lá Operation Confração A gente falou ontem Sobre as operações fundamentais Se eu precisasse dividir Como é que eu fazia Até mesmo Dízima periódica A gente deu uma faladinha Não falou muito A gente falou só que a divisão Ela pode gerar Uma dízima periódica Não falou como converter De um pro outro Nem de outro pra um Já tô acertando Meu quadro aqui Que tá torto Opa Opa Sobe mais Sobe Opa É A fração Teoricamente Eu costumo falar Falar pra gente Que a fração É como se fosse Aquela divisão Que eu não quis dividir Fiquei com preguiça Eu deixei uma divisão Na forma de divisão Não executei Não fiquei com 2,354848484848 Porque eu não quis Tô preguiça Tô preguiçoso hoje Então A fração A famosa razão É a exposição De uma divisão Ou Como o Tieteté Nos ensinou Na escola Fundamental No primeiro Primeiro grau Elefantinho de ouro Todo mundo fez elefantinho de ouro Quando era pequeno É você pegar um inteiro A noção de inteiro É qualquer coisa inteira Isso aí não vem ao caso Você vai dividir ele Em várias partes Todas iguais Ninguém quer trapacear o amiguinho Só que eu tenho problemas Para desenhar Então eu não consigo desenhar Todas as partes iguais Então eu vou trapacear A mim mesmo Não consigo desenhar Tudo igual Eu tenho problema Pessoal Dá um relax aí Tá Supondo aqui Que minha barra de chocolate Estão todas iguais Né Meus cubinhos de chocolate Aí você vai tomar Para si Somente Alguns Desses cubinhos Você tomou para si Somente Os três Cubinhos Dentre a divisão Que eu fiz Girando oito Cubinhos Então você tomou Três Dentre oito Se você executar A divisão Você vai saber Que número decimal Representa Essa fração Pode até Tirar uma representação Percentual Dessa barrinha Desse chocolate Porcentagem Também é matéria Do nosso nivelamento Nesse mês Tá Mas aí você Por algum motivo Acha melhor trabalhar Com a fração Ao invés daquele número Cheio de vírgula Cheio de vírgula não Tem uma vírgula só né Cheio de casa decimal Muitas vezes é melhor sim E muitas vezes Em concurso A gente vai utilizar Sempre a fração É difícil em concurso A gente ver operações Com os números quebrados A torta e a direita Você não vai encontrar Na sua prova da AFA Teoricamente Uma resposta 23,875244444444 Vai ser muito difícil Parecer assim Vai aparecer sempre Em fração Vamos trabalhar Com a fração Sempre Tá Vamos dizer assim Sempre O tempo todo Se tiver que executar A divisão Eu vou executar A última divisão A última fração Que eu tiver encontrado Tá bom galera Então Isso é uma fração É uma divisão Esse cara de cima Como fração É chamado de numerador Enquanto que o cara de baixo É chamado de denominador Se fosse na forma de razão A está para B O A É o Antecedente E o B É o consequente Né Mas aqui a gente está usando mais A nomenclatura de Fração Numerador E Denominador Quem é que lembra Os nomezinhos das frações? Eu quero saber Quem é que lembra O nome das frações? Por exemplo Essa fração É de um tipo Enquanto que essa fração É de um tipo Tem um nome específico Para essa e para essa Essa se chama como? Essa se chama como? Vamos lá pessoal Participa aí Não deixa O pilô cair não Quando começa o curso Para a ESA O curso começa Quando você Comprar o curso Que assim que você comprar Você vai ter acesso A todas as aulas ao vivo As aulas gravadas Os exercícios dos módulos A apostila online Que está toda revisada Tá? É Vai ter as aulas ao vivo Desse ano todinhas É Lá disponíveis Dia 29 de janeiro Começam de novo As aulas ao vivo E também em fevereiro Começam as monitorias Bombando Redação Todo mês Corrigida Tá? Simulado periódico Oito simulados no plano plus Que é esse aí Ano que vem Tá? É Deixa eu falar uma coisa Até esqueci o que eu ia falar Que é muito importante Mas Não, 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 não O pessoal está esquecendo Uma coisa muito anterior A fração irredutível Não quero saber o nome dela Eu quero saber A classificação dela Isso aí É muito da época Do elefantinho de ouro Eu sei que ninguém Olha aí Vini AGR PVP HG Também com o nome desse Ele tem que saber A classificação da fração É a fração própria E a fração imprópria Essa aí eu fui lá atrás De relembrar Essa aqui é a fração própria Enquanto que essa é a fração imprópria Sabe por que que essa aqui é a fração própria? Sabe por que que essa aqui é a fração imprópria? Me diz por quê Por que que essa aqui é menor que um inteiro? Essa daqui é maior que um inteiro Ou seja, essa daqui a própria Sempre vai ter um numerador menor que o denominador Enquanto que essa vai ter um numerador maior que o denominador Denominador Tranquilo? Show de bola? Lembrei Sabe diretor, aquela pergunta que eu te fiz Sabe quantas aulas ao vivo Horas de aulas ao vivo tivemos esse ano? Eu fiz a conta Em média Só de aulas ao vivo esse ano foram 500 horas de aulas ao vivo Acredita? Tu chutou mil para militares todos Só ao vivo foi 500 Chutou bem Chutou bem Pessoal Na plataforma hoje Tem 500 horas só de aulas ao vivo Que rolaram esse ano Tá? Pra você assistir 500 horas só de aulas ao vivo Então Acesso para militares e seja assinante Porque desconto melhor que esse Você não verá nunca mais Tá? Fração própria E fração imprópria Alguém falou de fração irredutível Qual é a fração irredutível? Aquela Que está na forma mais simples Não pode mais ser simplificada Ou seja 1 terço e 4 terços Realmente são exemplos de frações irredutíveis Não pode mais ser simplificada Agora se eu tiver 12 e 15 avos Ainda pode ser simplificado Que por 3 É a mesma fração que 4 Quintos Agora não 4 e 5 não tem nenhum fator comum Não pode mais ser simplificado Se eu tiver 36 por 12 Ele tem várias frações equivalentes Por 2 Dá 18 Por 6 Por 2 de novo Dá 9 Por 3 Enquanto que por 3 dá 3 E o inteiro também é uma fração O inteiro também é uma fração Quando eu tenho um inteiro ele está sobre 1 Também posso encontrar frações equivalentes Maiores Basta multiplicar em cima e embaixo Pelo mesmo valor Por que multiplicar em cima e embaixo Pelo mesmo valor? Porque fazendo isso Eu não altero a minha balança Divisão também é uma balança Se eu multiplicar por 2 No numerador Para não alterar Também vezes 2 No denominador Tá bom? É... Mas qual o tipo de fração Que a gente pode listar Aqui Como Importante É... Frações decimais Alguma coisa sobre potência de 10 7 décimos 21 centésimos São frações muito fáceis De você executar a divisão É só você andar com a vírgula Que está aqui à direita Uma vez Porque é um zero só Aqui se ele andar com a vírgula duas vezes E assim Sucessivamente Tá? Vamos partir Para as nossas operações básicas Com frações Muita gente tem dificuldade Na operação básica É de... Somar Ou subtrair É... Fração Coisa que é muito triste você ver Qual que é a ideia de somar Ou subtrair frações? Olha só 1 terço Mais 2 quintos Qual que é a ideia disso aqui? É... Colocar ambos Na mesma... Uma... É o que a gente fala Vamos colocar tudo nos mesmos Denominadores Mas pra quê? Qual seria a ideia? O inteiro Fictício É sempre o mesmo inteiro Se a barra de chocolate É a barra de 100 gramas Em qualquer caso É a barra de 100 gramas Ok Mas a gente tem que ser justo Não pode trapacear o amiguinho Nunca trapacei o amiguinho Vamos supor que as duas barras Que eu desenhei São barras idênticas Tá? Só que essa barra aqui Ela foi dividida Em três partes Iguais Apesar de não parecer Enquanto que a outra barrazinha Ela foi dividida Em cinco partes iguais Um, dois, dois, três, quatro Uma, duas, três, quatro Vamos supor aí então Cinco partes iguais Não posso somar por quê? Esse cara tomou só uma parte Pra ele Esse cara tomou duas partes Pra ele Só que olha só como seria injusto Como é que eu posso somar essas partes Se essa parte desse cara Não é igual a parte desse cara Né? Uma parte é maior que a outra Uma parte é menor que a outra Ou seja Ficou errado Eu tenho que colocar todo mundo No mesmo padrão Na mesma forma de divisão Pra não trapacear ninguém Então Como que eu conseguiria colocar ambos Na mesma quantidade de quadradinhos? Eu quero uma quantidade de quadradinhos Que seja múltiplo de três E também múltiplo de cinco Pra assim conseguir que ambos Fiquem divididos Na mesma quantidade de quadradinhos Por isso que a gente faz o MMC Entre os dois carinhas Que no caso aqui dá quinze Então Vou redividir Todos eles Em quinze partes iguais agora Tá? Mas se agora eu dividir em quinze partes iguais Olha só Como é que ficou bonito Agora esse carinha aqui Não tem mais um entre três Ele tem um, dois, três, quatro, cinco Tá até pintado Uma fração equivalente São cinco quadradinhos agora Pintados Dentre quinze Enquanto que aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis quadradinhos Dentre quinze Como que é bela a matemática, né? Por isso que a gente pega aqui o quinze E divide por cada um dos denominadores Quinze por três Cinco Quinze por cinco Três Multiplica esse por esse Cinco Esse por esse Encontrei frações equivalentes Multipliquei cada um dos dois Por cinco Para deixá-los no mesmo Denominador Agora eu posso somar Os dois Seis com cinco Onze Sobre quinze Onze por quinze Não tem Fator comum nenhum É Já é a fração Irredutível Nesse caso Tá bom, galera? Isso aqui é a ilustração Que eu sei que todo mundo aprendeu Na Tia Teteia Mas é bom deixar registrado Relembrar aí As ideias É Rodrigo Só posso fazer As contas com fração Somar e subtrair Usando o MC Eu tenho que usar Sempre o menor múltiplo comum Se eu fizer qualquer múltiplo Minha conta dá certo? Dá Com qualquer múltiplo entre os dois A conta dá certo Só que se você usar O menor múltiplo entre eles Você vai achar Uma fração Já irredutível Se você Ou pode também ser simplificada Tá? Dá um inteiro É uma coisa Mas Se você não usar O menor múltiplo entre eles Com certeza Essa fração Ainda vai poder ser Simplificada uma vez Por exemplo Se eu tiver O sete Quarto 24 Deu 62 Por 24 Que por 2 Dá 31 Por 12 Repara que daqui pra cá Ainda consegui Fazer uma simplificação Se eu usasse O 12 Que é o MC O que vai acontecer? 12 por 4 Daria 3 Enquanto que 12 por 6 Dá 2 3 vezes 7 21 Com 5 vezes 4 Opa 2 vezes 5 10 Sobre 12 Que é o MC Olha lá Já encontrei a fração Direto e irredutível A diferença é essa Ah Então se eu quiser Fazer sempre Um vezes o outro Embaixo E usar Eu posso? Pode Nem precisa fazer O MMC Tá? Também se a parte Debaixo foi igual Não é necessário fazer Por quê? Ambos já estão divididos Na mesma quantidade De quadradinhos Tá? Se eu tiver 7 quartos Com 11 quartos Você faz diretão A parte de baixo é igual Já tá igual 7 com 11 18 quartos Ainda posso simplificar Por 2 Que dá 9 meios Ok? Bizu Qual bizu? Somar Ou subtrair fração Com 1 inteiro 1 mais 3 quartos Qual que é o bizu direto? Multiplica Aqui a soma Vai somar 4 vezes 1 4 mais 3 7 Isso poupa tempo 7 quartos Se for 2 Menos 3 quintos Aí vai ser vezes E depois menos Se aqui for menos É menos 5 vezes 2 10 Menos 3 7 E mantém Sempre a parte de baixo Não pode tirar a parte de baixo Tá? Você multiplica e soma Ou multiplica e subtrai Sempre essa operação aqui Você vai manter Se é soma Você soma Subtração Subtrai E não esquece De manter a partezinha De baixo Tá bom galera? Alguma Pergunta Pra fazer Aí Deixa eu apagar A multiplicação Também Infelizmente Eu vejo a multiplicação O pessoal achar Que tem que fazer MMC Também é muito triste Você ver algo Desse tipo acontecendo Né? Quando você faz A multiplicação De fração A regra é O de cima Vezes o de cima Sobre O de baixo Vezes O de baixo A galera se confunde Quando tem que simplificar Infelizmente Então olha só 7 quartos Vezes 3 quintos O de cima Vezes o de cima O de baixo Vezes o de baixo Nada a declarar Tranquilo É Agora simplificação Entre fração Multiplicando É sempre Em diagonal É cruzada Tem que fazer Simplificação De cima Com o de baixo Tem que fazer O de baixo Com o de baixo Ou De cima Com o de cima Eu fico quase chorando Quando eu vejo algo assim É 5 quartos Vezes 2 2 por 7 Olha só 2 e 4 Eles são múltiplos Tem fator comum Simplifica Dá 2 e dá 1 E aí você faz a conta 5 vezes 1 5 7 vezes 2 14 Sou obrigado A simplificar Você não é obrigado A nada nessa vida Mas Facilita pra que? Pra não fazer uma simplificação Pior no final 5 quartos Vezes 2 sétimos Posso fazer no final? Pode 10 7 vezes 4 28 Por 2 Dá 5 Por 14 Só que quanto mais você adiar As simplificações No final Você vai ter dois números grandes Vai ter que ficar procurando Fator comum entre eles Pra simplificar E se aqui o fator comum For números primos 13, 7 Que as vezes não é tão visível Você vê a simplificação Vai ter que ficar procurando Simplificação De onde saiu aquele 2 Dividir o 2 Por 2 Que deu 1 Dividir o 4 Por 2 Que deu 2 Simplificação Então cortei Esse 2 Com esse 4 Deu 2 E deu 1 Tá bom? Game SVX Tranquilo? E a divisão Que é a famosa regrinha Do Uma fração Pela outra A famosíssima Mantém a primeira Multiplica Pelo inverso Da segunda Aí a multiplicação Acontece normal De cima Vezes de cima O de baixo Vezes o De baixo Tá? É 2 terços Sobre 4 quintos Mantém a primeira Multiplica Pelo inverso Da segunda Então ele vai virar 5 Quartos Não dá pra simplificar Cruzado, né? 2 vezes 5 Opa, dá sim Eu que falei besteira O 2 com 4 Dá 1 de novo Dá 2 Igual ali Né? 1 vezes 5 5 3 vezes 2 6 5 sextos Qual é a lição Que eu estudei aqui? Qual o bizu? O bizu é Se você tiver uma fração Sobre um inteiro Você pode escorregar logo Esse cara aqui Pra cá Multiplicando Multiplicando Então você escorrega o denominador do de cima Pra baixo E multiplica ele embaixo Já faz rapidinha a conta Tá? E qualquer fração que você tiver 1 sobre a fração É só você inverter direto a fração de baixo Tá? 1 sobre a fração Inverte Direto A fração Ok? Esse cara escorrega Pra baixo Show de bola Tranquilo? Depois Quero ver o pessoal lá No chat Do Go2Train Pra gente bater aquele papinho Bom Pra uma quinta-feira Daqui a pouco noite Onde o Flamengo Baterá O Júnior Barranquilla Com certeza Na Sul-Americana Rumo à final Eu acredito Número misto Sempre bom A gente falar O que é o número misto? É aquele que você coloca ele na mistura De inteiro com fração A simbologia fica assim Esse inteiro fica mais ou menos alinhado Com a barrinha da fração Só que sem sinal de nada entre eles Não precisa ter sinal de vezes Não precisa ter sinal de pontinho Nada Qual que é a ideia? Eu tenho 3 inteiros e 7 onzeavos Como que eu transformo ele de volta em fração? Você multiplica E depois Soma Então onze vezes três Trinta e três Com mais sete Quarenta Quarenta Por onze E como que eu passo uma fração Pra número misto? Você pega a divisão Cinquenta e três dozeavos Divide Cinquenta e três por doze Cinquenta e três por doze Dá quantos inteiros? Quatro Quatro vezes doze Quarenta e oito Sobra cinco Então eu tenho quatro Inteiros Sempre que vem pra cá Pra frente é um inteiro E eu tenho Sobrou cinco De doze O resto vai ficar aqui E aqui vai ficar o divisor Então a gente tem o inteiro A gente tem o resto E temos também o divisor Show de bola E como lidar com as dízimas periódicas? Simples ou composta? Dízimas periódicas simples ou compostas? Eu quero primeiro que o pessoal me diga Como é que eu sei Que numa divisão Vai ser gerado Uma dízima periódica simples Não vai ser gerado dízima Vai ser composta Galera do chat Galera ligada Galera do paralelogramo da SpaceX Qual é a regrinha Pra eu ter Dízima Simples Composta Ou não ter uma dízima Ser um decimal Exato Fala pra mim Você que está Nos assistindo hoje Aqui no Pró-Militares Simples Dízimas simples Não tem fatores dois Ou cinco Não tem nem o dois Nem o cinco Né? Muito bom Né? Não pode ter eles Com qualquer expoente Essa é a dízima simples Então vamos lá Decimal exato Dízima simples Dízima composta Não se esqueça Que o que eu vou falar aqui É quando a fração Já está na forma mais simples Tá? Já é a fração Irredutível Tá? A regrinha já é Na fração irredutível Quando cai em concursinho Do naval Da IPK Muitas vezes Ele dá uma fração Que não está na forma Irredutível ainda Então olha só Se a minha divisão Aqui embaixo Ficou só fator dois Ou cinco Não esqueça Quando eu falo ou Pode ser Só o dois Só o cinco Ou pode ser os dois O ou é a união Nós vamos ter Aos conjuntos também Tá? Então o ou é a união Pode ser só dois a N Cinco a N Pode ser os dois juntos Já a dízima simples É qualquer coisa Sem ser esses aqui Olha que bonito Qualquer coisa Sem ser isso daqui E como eu falei No nivelamento da ESA Nesse ano Não posso falar de novo Porque a dízima composta Tem a pi toda Né? Aí vai ter Dois elevado a N Ou cinco elevado a N E ainda outro fator primo Então é assim que eu identifico Numa divisão Qualquer É Se vai gerar dízima Simples Composta Ou Se não Vai gerar Gerar dízima Aí eu pergunto a você Cara amigo meu Acompanhante aqui Do nosso Pró-militares Será que esta fração Que vos mostro É Seis sobre Deixa eu me pensar Aqui Deixa eu me pensar Estou pensando Calma aí Atrapalha não Você está mexendo sozinho É fantasma Fantasma agórico Negócio Cadê? Passando sozinho Passador Está com Passador da outra alta Aqui Outro pro ENEM Está mexendo aqui O daqui está mexendo pro ENEM É uma beleza Como será Que será Que é Esse carinha aqui É Sem fazer a divisão Essa fração Vai gerar o que? Um decimal exato Uma dízima simples Ou uma dízima Composta O que você me diria Amigo do Pró-militares Que nos acompanha O que você tem Para me dizer? Estou aguardando Daniel Dias Nosso cara Acompanhante Que Fala sempre bem No chat Sempre acertando Disse que é uma dízima Composta O pessoal vai com ele Ou vai mudar? Nós temos que Identificar Quais os fatores Primos Que aparecem Na parte de baixo Porém Da nossa fração Irredutível Irredutível Então o 6 Eu sei que facilmente Que é 2 Vezes 3 Ok Ok E quanto que é 84? Se eu decompuser Decompuser Em fator primo 42 Por 2 21 Por 3 7 Por 7 1 2 ao quadrado Vezes 3 Vezes 7 Então se Posso cortar Um 2 Com esse E um 3 Com esse Então a fração Irredutível É 1 Por 2 Vezes 7 Contém o que? Contém o fator 2 Ainda contém o outro Fator primo Então essa dízima É uma dízima Composta Ok Dízima Composta Tenho 2 ou 5 Ainda tem Um outro Fator Primo Tá bom? Pegou? Pessoal Galera do mal Se eu dividir 1 por 14 O que que vai acontecer? 0 Chamo 0 Vírgula Depois Ainda tem Que chamar Mais um 0 1 por 14 Como é que eu divido? A linha de ontem Não dá pra dividir 1 por 14 0 Vírgula Pra continuar A divisão 10 Por 14 Não deu E aí? O que acontece? Chamo mais um 0 Né? E aí 100 por 14 100 por 14 100 por 14 Dá quanto? 100 por 14 100 por 14 14 vezes quanto Chega próximo de 100? 14 vezes 6 Dá 60 84 Vezes 7 Dá 98 98 Falta 2 2 Não dá Baixa um 0 20 Dá 1 1 vezes 14 Dá 6 É 6 Baixa o 0 60 60 60 por 14 Dá 28 42 42 40 Não 42 7 14 Vezes 4 4 56 4 40 4 4 16 56 Sobra 4 40 40 40 40 40 40 40 14 14 14 15 14 Não 3 3 Passa Vezes 2 Vezes 2 28 28 Para 40 Faltam 12 12 120 120 Deve dar 9 9 90 9 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 Não Passou É 8 8 8 Vezes 14 80 8 Vezes 4 32 112 Sobra 8 Divisão por 7 É uma porcaria 80 Por 14 Dá Aí ferrou 28 56 70 Voltamos Para o 10 Finalmente Encontramos A nossa Repetition Correto Finalmente Encontramos A nossa Repetição Show de bola Galera Então Vocês tem aí Um materialzinho Para fazer as questões Junto comigo aqui Vamos fazer Agora Eita Eita Aí Questão número 1 Envolve a noção De dízima Tá aqui Ó Aqui na TV Envolve a noção De dízima Se x é igual a 0 4 4 4 4 4 E y é igual a 0 3 3 3 3 3 Então Então o valor de w Tá o que Nem fez a dízima W é igual a y Raiz de x Acabou que eu até pulei uma parte aqui Vou falar agora Vamos passar a dízima Para fração Qual é a regrinha A dízima vai ter Por exemplo 2,13424242 No pior caso Que é a dízima composta Ela vai ter aqui Um número antes da vírgula Que é a parte inteira Ela vai ter uma parte Que não se repete Que é chamada Anti-período E vai ter uma parte Que se repete Que é a periódica Que é a parte Chamada de período Então qual é A regra Geral Geral Para passar Uma dízima qualquer Simples ou composta Para a fração Você vai formar um número Que número é esse Que eu vou formar Vou pegar a parte inteira Vou chamar de pi Parte inteira Seguida Do anti-período Vou chamar de ap Seguida do período Formei um número Tá Formei um número Assim ó Simbolozinho de número Formei um número Menos Menos Somente a parte inteira Junto do período Sobre Também um número Que eu formei Sobre Vai colocar um nove Para cada algarismo Do período E um zero Para cada algarismo Do anti-período Então essa regra Que você vai usar Para qualquer Dízima É Priódica Simples Ou composta Então vamos passar Esse carinha aqui Para a fração Vou formar um número Que número é esse Que eu vou formar A parte inteira Dois Seguido Do anti-período Um e três Seguida do período Que é quatro e dois Menos A parte inteira Junto do anti-período Dividido por Um nove Para cada número Algarismo do período São dois caras O quatro e o dois Então são dois noves E mais tantos zeros Quantos forem Opa Aqui Do zero Escrevi errado É anti-período Tanto os zeros Para os algarismos Do anti-período Também são dois Um e o três Vai fazer a subtração 21.342 Menos 213 Isso vai dar 21.200 e 200 não 21.100 e 13 para 42 Dá 29 Se não me engano 29, 39, 42 29 Então 21.129 Né Sobre 9.990 9.900 Aí eu deixo para você Simplificar isso aí Tá Deixo Para você simplificar Esse valor aí Se tiver simplificação Porque na questão 1 Logicamente É uma dízima Muito mais fácil Porque as dízimas São simples Nós temos o x Igual a 0 4, 4, 4 E o y 0, 3, 3, 3 Vai funcionar como Na dízima simples Como ele é simples E só tem um caro no período Vai ser somente ele Sobre um 9 só Tranquilo? E o outro Também dízima simples Um só caro no período Vai ser ele Sobre um 9 só Que ainda pode simplificar Ele quer y Vezes a raiz de x 1 terço Vezes a raiz Do 4 nonos Raiz de 4 É 2 Raiz de 9 É 3 Então isso é igual a 2 sobre 9 Que você como é esperto Não vai fazer divisão Por quê? Se eu tenho um cara Sobre 9 Isso é uma dízima A gente fez Esse processo De maneira semelhante Eu posso voltar O processo Só tem um cara Sobre o 9 Ele é uma dízima Que dízima ele é? Esse cara aqui Como período 0, 2, 2, 2 Show de bola Você acabou De marcar a letra B Show Tranquilo Pessoal perguntando Da dízima 0, 9, 9, 9, 9, 9 Se fizer a regrinha Vai dar 1 Show de bola Então Essa é a regra geral Para qualquer dízima Parte inteira Seguida do antiperíodo Seguida do período Formou um número Menos Parte inteira Com período Sobre Vai botar 1, 9 Para cada Algarismo Do período E um 0 Para cada um Do antiperíodo Então vamos lá De novo aqui 2,13424242 Quem é a parte inteira Quem é a parte inteira Quem é o antiperíodo Não se repete 1 e o 3 Quem é o período Aquele que se repete O 4 e o 2 O 4 e o 2 O 4 e o 2 Qual é a regra? Formar um número Com todo mundo O 2 O antiperíodo O 2, o antiperíodo E o período Formei um número 2,13424242 Menos Vou formar outro número Somente agora Parte inteira Opa Aqui é parte inteira E antiperíodo Desculpa Eu falei Mas escrevi errado Parte inteira Seguida do antiperíodo Então eu formar outro número O 2, 1 e 3 Não uso aqui o período Então todo mundo 2,134242 Menos Parte inteira Antiperíodo 2,13 Sobre Quantos algarismos Tem o período? 2 O 4 e o 2 Vou usar 2,9 Quantos algarismos Tem o antiperíodo? 2 1 e o 3 2 zeros Subtraiu E o certo Seria você verificar Se é possível Simplificar Vamos usar a regra de divisibilidade? Somar os algarismos 9 mais 1 10 12 12 mais 3 15 Somando dá 15 15 Não é divisível por 9 Mas é divisível por 3 Então no mínimo Essa fração aqui Pode simplificar em cima e embaixo Por 3 Ambos são Divisíveis por 3 E cabe você Continuar vendo Se depois Vai ter Mais simplificação Tá bom? Vamos fazer a 2? Aquela questãozinha clássica De várias frações Se somando Vamos fazer a 2 Vamos fazer a 2 E a 2 Vamos fazer a 2 E a 2 Olha aqui na TV A expressão 5, 2, 2, 3 representa a fração contínua 5 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 2 mais 1 terço Que é igual a 92 por 17 Analogamente a expressão 4, 2, 1, 3 representa uma fração contínua que é igual a Então qual que é a ideia aqui? Quando ele botou essa representação 5 é o primeiro cara 2 vai ser o segundo Esse outro 2 vai ser o terceiro Esse 3 vai ser o último Só que ele quer montar agora essa fração contínua para o 4, 2, 1, 3 Então vamos lá O 4 vai ser o primeiro mais 1 sobre O 2 vai ser o segundo mais 1 sobre O 2 Opa, aqui é 1 agora, né? 4, 2, 1, 3 4, 2, agora é 1 mais E termina em 3 Então 1 mais 1 sobre 3 E aí Vamos começar a somar essas frações aí Da de baixo para cima Pela regrinha É sempre fração com inteiro Então multiplica E depois Soma Então a gente vai ter 4 mais 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 vezes 1, 3 Mais 1, 4 4 Sobre 3 Aí vem aquele bizu, né? 1 sobre a fração É só inverter ela direto 4 mais 1 sobre 2 mais 1 por 4 terços é 3 quartos Só inverter ela direto De novo Fração com inteiro Multiplica E depois soma Ou seja 4 mais 1 sobre 4 vezes 2 8 Mais 3, 11 Então 11 Sobre 4 Tem que sempre manter a parte de baixo 4 vezes 2, 8 Mais 3, 11 1 sobre a fração Inverte a fração direto Então 4 mais Invertendo a fração 4 Por 11 De novo Fração com inteiro Multiplica E depois soma 11 vezes 4 4 Mais 4 48 Mantém a parte de baixo 48 Por 11 Que é Letra A Então esse processo Pode aparecer Quantas vezes Que for necessário Que você vai fazer Tranquilamente Tranquilo? Tem uma outra fração aqui A tem Essa 6 A gente pode deixar Depois Para monitorir Que é boa Tá Tem umas expressões Para resolver Também Com porcentagem Tem a 10 Aqui Dá para Também pensar Um pouquinho Legal Tá Outra fração Contínua Aqui Mas agora Para encontrar Porque tem valor De x Aqui Também interessante E fração Também envolve Questão De torneira Questão De Aquela pessoa Que saiu Com dinheiro Para comprar Coisa Na feira Gastou Um terço Do que tinha Depois Um quarto Do restante Sobrou tantos reais Um ponto Fulano Saiu Essa parte De fração Também Gera Esse tipo De questões Que cai Muito Na IPCAR Com certeza Cai O tempo Todo Aqui A gente Fala Questões De torneira E de Fração Em geral Probleminhas Também Que podem ser Consideradas Probleminhas Do primeiro Grau Show de bola Galera Tranquilo E aí Estou tranquilo Pessoal Fazer a questão Tem muita questão Para fazer ainda Onde é que a gente vai agora Eu vou Você vai ficar aqui Eu vou para onde agora Eu vou estar Com vocês Agora Lá No GoToTraining Na nossa Plataforma Do GoToTraining Que a gente usa Para dar a monitoria Do Pro Militares Aguardo vocês lá Espero que todos estejam lá Para a gente discutir agora Está aqui embaixo O link da monitoria Para você entrar na sala Me aguardo lá Que eu estou chegando Para a gente discutir Essas questões aí Que estão no material Discutir questões em geral Discutir também Carreira militar Pro Militares Vou estar lá Daqui a pouquinho Só beber uma água E vou direto Entrar No GoToTraining Vale a pena Entra lá Porque é muito legal Você vai gostar O pessoal Ontem que entrou Gostou A gente se vê Daqui a pouquinho Lá Valeu Ok, vamos Vai, vai, vai Ok, vamos Iniciemos meus comandos E aí E aí E aí E aí